Uma casa desenhada com pátios, grandes envidraçados, espaços verdes e piscina, esconde-se por trás do casario Lisboeta. Da autoria do ateliê Fragmentos, privilegia a vista para a ponte 25 de Abril e Rio Tejo. O arquiteto Pedro Silva Lopes conta como concebeu esta moradia para si e para a sua família. Este projeto é um projeto de família, foi desenhar a minha própria casa e a minha casa de família. Houve essa procura do terreno, nós queríamos viver em Lisboa, queríamos procurar uma casa em Lisboa, mas ao mesmo tempo queríamos algo praticamente impossível, que era quase uma casa de campo, entre aspas, algo onde pudéssemos passar os fins de semana, pudéssemos reunir a família e os amigos. Mas dentro de Lisboa, dificilmente iríamos encontrar um terreno com essas características, que iríamos felizmente encontrarmos. E o terreno acabou por ser o ponto de partida de todo este desenho. E foi o terreno que condiciou e acabou por desenhar a casa. Muito condicionado pela topografia, pelo ambiente verde que existia e que nós quisemos manter e até sobrevalorizar, e também o enfiamento visual, sobrevaloridade de Cântara, tudo isso foi quase a geratriz do desenho. Era quase como não havia outro desenho para fazer para esta casa. Inclusive a inversão daquilo que é o normal da disposição de uma casa, em que a zona social passou a estar no piso de cima e a zona dos quartos no piso de baixo. A casa nasce à volta de pátios. Eu gosto muito daquela ideia da loja que os romanos tinham dos pátios, da criação de espaços intimistas. A casa é constituída essencialmente por três grandes pátios. O pátio do piso zero, onde estão os quartos à volta de uma piscina. O quarto mais a tardós, no ponto mais alto do terreno, que está voltado por um muro verde, que é o limite do nosso lote, que é um espaço muito tranquilo, que eu gosto especialmente. E o espaço de zona de estar, que é o nosso terraço, que tem um enfiamento visual. Todos eles têm características e vivências diferentes, e foi isso que procurámos. E eles relacionam-se com a função da casa. Os dois de cima mais com a parte do céu da casa, o espaço de baixo mais com a zona privada da casa, mas com esta relação da água e da piscina, que é também o ponto de chegada da casa. A casa tem uma forma de se chegar a ela diferente. Entramos na rua e não nos apercebemos do objeto. E depois passamos um corredor, passamos uma construção pré-existente, e aí chegamos a uma rampa e damos com o primeiro pátio. E nesse pátio temos o nosso sol, que é um olho exterior. A nossa porta de entrada quase nunca funciona como porta de entrada, é algo interessante. Algo que eu não pervi, mas que a vivência da casa assim o transformou no fundo. Nós somos uma família, não direi de morosa, mas somos seis, quatro filhos e nós os dois, eu e a Ana, e a casa foi muito desenhada com tudo aquilo que nós agregámos ao longo do tempo. Inclusive em termos de móveis, as peças que nós fomos tendo, foram essas peças que nós quisemos utilizar. O aparador, que já vinha de uma outra casa, que era uma peça fundamental para nós, a mesa de sal do jantar, a própria lareira, que é um elemento central da casa e que para nós é fundamental, é feita com o cholo de burro e uma demolição que existia aqui no terreno. O desenho mais complicado foi talvez a da suíte principal, do nosso quarto. A dificuldade era como é que eu ponho luz natural e como é que torna este espaço apresível, sendo ele muito enfiado no interior. Então criámos um corredor com luz netal, onde temos uma área de closet e uma área de escritório e o acesso à casa de banho e depois desembocamos, entre aspas, na fós, onde aparece a luz natural, que é o nosso quarto, onde tem uma vista sobre o nosso jardim e sobre todo o enfiamento verde, que é o cemitério dos prazeres. Sem nunca termos a presença do cemitério, mas temos a presença do jardim do cemitério, que eu achei-me bastante interessante. Os restantes quartos e uma zona de lazer situam-se neste nível e rodeiam a piscina. Materiais como betão à vista, madeira e vidro contribuem para o ambiente de serenidade que se sente neste espaço. Nesta casa vive-se na cidade com a quietude do campo.